E salve, salve, vilão, estamos indo para mais um vídeo, estamos na garagem 5.5, um evento de 10 anos, só que eu te uno, vocês irão acompanhar comigo aqui, bora! E vilania dá só uma olhadinha nessa Elba 1990 placa preta incrível, e no evento tinha muita inspiração para você que quer montar o seu projeto, olha esse uninho com uma grade do Uno 2004, 2005 com a logo do Abarth, e olha essa interna do Uno 1.5R, cara, ficou maravilhoso esse projeto do Thiago Inácio, para mim nota 10, 10 rodinhas do Fiat 500, coisa de louco. Confesso que eu nunca vi, nem sei o que é, mas eu achei muito bonito esse estilo aí, tipo uma persiana no vidro traseiro da Joaninha, olha esses detalhes dessa linha que ele colocou no carro, você pode ver na horizontal, ficou muito bonito, combinou demais, faça uma olhadinha, filmei de pertinho para vocês verem esses detalhes. E eu sou louco com o ninho dessa coisa, com esse para-choque aí, com esse spoiler, olha que top que ficou, como se fosse alongando, né? E para quem não sabe o nome é Front Leap, essa borracha aqui aumenta o para-choque, ficou top demais. E não prometendo nada, entregando tudo, finalizei com essa primeira parte do vídeo, porque esse ninho aí, que vai ter um vídeo exclusivo sobre ele, que é do Japa, ficou muito top, ele trocou a grade para esse evento diferenciado, dá só uma olhadinha. O ninho frente alta do frango, dá só uma olhadinha nessa frente grade, estilo europeu, muito bonito, com a pegada dos detalhes do Alfa Romeo, rodinhas quadrifólio no Aro 17, vai ter um vídeo no canal exclusivo desse projeto, vou fazer para vocês. Quer ver esse vídeo rapidão? Comenta, quero o ninho azul. Vocês já viram essas rodinhas no Fiat Uno, cara? Agora, essas rodinhas aí, são do bravo no Aro 17, raríssimas, muito difíceis de encontrar. Rodinhas muito top, Aro 17, suspensão a ar, grade estilo Uno europeu, rapaz, esse Uno ficou incrível. E confesso que eu nunca vi tanto Uno modelo frente alta, antigo, num evento como eu vi esse. Rodinhas taludas, esse aí tá top demais. Quer a Fiorino baixa? Então toma, para quem é acostumado a ver só aquelas Fiorino LX para trabalho, carregando peso, dá só uma olhadinha no estado de conservação dessa Fiorino do João. Incrível, incrível, nunca vi uma desse nível por aí. Comenta, quanto valeria uma Fiorino dessa? E dá só uma olhadinha nesse ninho frente alta também, com os faróis amarelos, com aquele farol de milha, estilo do Uno 1.5.6R, um ninho SX também. Incrível, muito bonito. Isso é bom para vocês verem, galera. Que projeto tem na pegada futurística e também naquelas pegadas retrô. Agora, o que dizer desse uninho do Omar Harrison? Que ele colocou o motor do Maré, rapaz. Exatamente o motor do Fiat Maré no Uno. Quem quiser, depois dá uma olhadinha no canal dele. Esse uninho voa! O Ninho do Anderson com as 17 Santorini. E essa interna caramelo. Não sei se vocês sabem, esse daí é o banco do próprio Uno, só que foi revestido de couro ecológico. Já fica a dica, fica muito top fazer essa ideia aí. O Ninho rebaixado daquele jeito, tá ligado, né irmão? Agora o típico projeto engana, bobo. Já é lindo, maravilhoso. Fitinha preta com laranja no Ninho Prato. Eu já achei que combinou demais. Achei um projeto lindo. Aí você vai rodando no carro, acha que é só um belo Ninho bonitinho. Vai dar uma olhadinha no motor e olha isso aqui, rapaz. Olha que loucura. Tem até os laudos aqui das velocidades que esse carro faz. Vai dar vina em muita gente. Vilania, o Ninho, o Nera Blue. Esse Ninho muito bonito com a grade do Uno Turbo. Muita gente pergunta dessa grade. O Ninho Azul Gurundi. Olha essa interna impecável. Já viu algum Ninho antigo com essa interna? Volante Momo, teto solar, cara. Coisa de louco. O Ninho frente alta do Jota. Olha o estado de conservação disso, cara. Esse aqui tá mais zero que o zero. Rodinhas, taludas. Tem um vídeo dessa Elba no canal que eu já postei com o teto solar da Tiguan. Depois dá uma olhadinha. No final desse vídeo vou deixar como opção para quem quiser ver esse vídeo. Ficou insano. O Ninho Prato com as rodinhas 15 do Maré. Como diria a galera de São Paulo, né, cachorro? Fica muito top com a interna dos Unos modelo R. Esse Ninho aí do João, meu amigo. Tá mais bonito a cada vez que eu faço a gravação. Gravei também o Ninho. O Uno sem gracinha. Olha, esse daí não dá para você fazer graça, não. Olha que top, bonitinho, branquinho. Esse Ninho verde com essas rodinhas do Tempra, cara. Não é aquela pegada esportiva. Fica muito top. E esse verde aí, para os uneiros de plantão, me fala aí qual que é o nome desse verde aí que eu quero saber. Lembrando que está muito na moda. Eu vi muito em São Paulo esses uninhos. Eles só tirando aquela altura da caixa de roda, não deixando muito baixo. E um dos destaques do evento foi esse tipo. Dá só uma olhadinha de que projeto maravilhoso. Suspensão a ar. O carro todo bem montado. Ganhou como um dos destaques do evento. O evento é da sua Fiat Uno, mas também tinham outros carros fazendo o evento na mesma garagem. E para mim, esse Fiat Tipo aí, dá para você pegar isso como referência e fazer no seu Uno. Imagina um Uno dessa cor. Minha amigo, como diria Adrenalina Imperador. Meu amigo, minha amigo. Ficaria muito, mas muito top um projeto assim. Me deu até uma inspiração pensando. Imagina o Ninho daquela cor. O Ninho do Ospina com as rodinhas. Serrinha do Maré, a interna impecável. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que o dono é chato com o carro. Porque o carro está maravilhoso. E tem que ser chato, né? Um Ninho desse. Agora o Ninho da cor açaí. Esse Ninho está bem famoso. Essas cores aí. Na verdade, é vermelho no documento. Muito bonito. Rodinhas do Maré. E tinham vários outros zoos no evento. Infelizmente, à medida que a gente ia filmando um, alguns iam e estavam indo embora. E não deu para pegar todos os carros do evento. Mas nós fizemos o possível. Imagina essa ideia de projeto de fazer um Uno da cor desse Fiat estilo que eu achei no evento. Achei muito bonito. Nunca vi pessoalmente. E nem sei o nome dessa cor. Mas já quero, viu? O Ninho do Gilson do Jota tinha carro demais. Agora dá só uma olhadinha nesse prêmio com o selo, com aquela plaquinha ali que é para... De estacionamento preferencial, o dono já é idoso e gosta muito de projetos. E você repara que está com o motor do Línea. Não é o motor do prêmio. Ou seja, ninguém está puro. Prêmio do Reni. Muito maravilhoso. Muito bonito. Olha os detalhes, cara. Tem como você manter a pegada original e deixar o carro lindo, maravilhoso, destaque, diferenciado. O Ninho LX que eu filmei, eu gamei nesse Uno. O dono falou para mim que ele pagou R$14.000. E ele tentou chorar, só que não tinha como, né? O carro vale esse preço. Agora imagina as propostas que ele já recebeu nesse carro. Ele falou que já chegou a receber a proposta de R$20.000 a R$25.000. Não tem óleo nenhum no chão. Filmei todos os carros do evento. Muita gente gosta de zoar nos comentários. Fala, ah, o chão deve estar cheio de óleo, cara. São carros bem cuidados e bem montados. E é isso aí, vilaneiros. Vocês viram muito carro top, top no canal, no Vilão aqui. Evento só Fiat Uno. Tamo junto, só Fiat Uno. Galera toda aí. No ano que vem tem mais. Espero vocês aqui. Tamo junto. Tchau.